Bom, gravando um videozinho aqui, tem gente que tem me pedido aí, porque está com dificuldade de como manusear esse aparelhinho aqui, então vamos lá. Esse aqui é o controle dele, você pode trocar de canais, tanto escolhendo pelos números, está vendo aqui os números, quando você decorar já o seu canal predileto, você vai direto pelos números, ou você aperta esse botãozinho do meio aqui, dando ok, dando ok lá, já vai vir toda a grade, então você pode ir com o cursor, tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, ou para baixo, em ordem alfabética, R, S, T, está vendo? Vai passando lá, olha alfabética, você pode tanto passar aqui do Z para o A, está vendo aí? Como voltar para trás, botão, com o cursor aqui, o lado esquerdo, voltando para trás, ou indo para o lado direito, para frente, beleza? Quando você chegar no canal predileto, lá desejado, você dá ok, por exemplo, se chegar aqui, quero assistir o Cinemax, você vai aqui no Cinemax, aqui ó, dá ok, confirma, com ok aqui, está para vocês verem direitinho, confirma com ok, deu ok lá no Cinemax, dá ok, aí a tela some da frente, aqui você tem as informações, o que está passando agora, e logo depois ela desaparece aí. Para você que quer ouvir rádio, esse botãozinho aqui, do lado, do botão vermelho de Power, quer desligar, esse botãozinho do lado aqui, vermelho, do lado do vermelho, ver se eu consigo focar aí para você ver, ele vai estar escrito aqui, TV Rádio, esse, você apertou lá, ele vai para os canais de rádio, se você apertar o ok, vai aparecer todas as rádios aí, E aí você pode estar procurando com a rádio que você quer, se você quiser voltar para a música, você vai apertar o botãozinho de novo, TV Rádio aqui, ó, Apertou lá, ó, ele já volta novamente automático para os canais de TV. Se você quiser tirar essa imagem aqui, você pode estar apertando esse botãozinho de Exit, aqui, ó, esse, ó, deixa eu ver se dá para focalizar aí, direitinho, aqui, ó, Exit, beleza? Beleza? Ele também some, beleza? O volume, você pode apertar quando não tiver nada na tela, o botão direito aqui, ó, ele aumenta o volume, e se você quiser diminuir, você aperta o esquerdo aqui que ele diminuiu. Apenas isso, beleza? Para desligar, você pode desligar tanto no aparelho aqui, que ele também tem os comandos em cima dele, ou pode desligar aqui no Power, no vermelho aqui, ó, beleza? Desligou aqui, ó, apertou, ele já desliga. Aí vai ficar só as horas aqui. Se quiser ligar, você aperta o botãozinho vermelho, ele vai ligar lá, ó, vai escrever esse load aqui, esse load, e vai estar fazendo todo o processo aí de religamento, tá? Apenas isso aí. Beleza? Espero que eu tenha ajudado aí quem tem dificuldade de manusear o Alphacet TX, o aparelhinho mais vendido no Brasil hoje. Beleza? Olha lá, ele faz toda a apresentação na hora que vai ligar, e logo depois os canais já funcionam. Só tem um pouquinho de paciência. Beleza? No mais, é só isso aí mesmo.